E aí torcedores do Verdão, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, mais algumas atualizações que eu quero falar para vocês, quero falar mais novidades sobre a possível contratação do novo treinador, tem proposta confirmada do Palmeiras para tentar confirmar novo atleta na equipe, entre outras notícias, mas antes de começar a falar as notícias, eu peço o apoio de todos vocês no like, no joinha, se você ainda não deixou, deixe seu like que é muito importante, e caso você ainda não seja inscrito aqui em nosso canal, inscreva-se também e ative as notificações, assim você não perde nada de tudo o que vem acontecendo no Palmeiras, as principais novidades e atualizações do Verdão, eu trago aqui para vocês em nosso canal, também me sigam nas minhas redes sociais, lá no TikTok, no Instagram, também no Twitter, sempre que tem novidades eu atualizo vocês, e caso você queira saber outras notícias do futebol, do mercado da bola, veja no canal Mozuka e também no site canalmozuka.com, vou deixar todos esses links aqui na descrição pessoal, e agora vamos lá começar as notícias, o que eu quero começar a falar para vocês é sobre o próximo jogo do Verdão, pela Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino, muito obrigado pelo apoio de todos vocês que são inscritos, isso aí pessoal, continue apoiando o nosso canal. Bom pessoal, esta partida o Palmeiras vai ir a campo mesmo com o Interino, o Palmeiras que vai começar na Copa do Brasil ainda sem treinador, com grande demora e acerto complicado, o Palmeiras ainda não tem certo quem pode ser o novo treinador da equipe, e com isso Andrei Lopes vai começar como treinador do Verdão agora nesse próximo jogo, o Palmeiras que vai jogar fora de casa contra o Red Bull Bragantino, e precisa de um bom resultado, pois o próximo jogo vai ser em casa, e se não conseguir um bom resultado pode ficar complicado para o Palmeiras, o Palmeiras que já está com muita pressão, dirigentes, a diretoria que estão sendo bastante criticados, por alguns torcedores, também pela imprensa, o Palmeiras que ainda continua em busca de um novo treinador, mas vai começar a Copa do Brasil com Andrei Lopes, Andrei Lopes que conseguiu ver uma evolução, e o Palmeiras sim, teve uma pequena evolução nas últimas partidas, mas agora vai ter jogo bem complicado, e vamos ver como que o Verdão vai se sair neste jogo, quero saber a sua opinião, como você acha que vai ser essa partida, o Palmeiras vai conseguir a vitória, mesmo o jogo sendo fora de casa, vai conseguir um bom resultado, ou você acha que vai ser um jogo bem complicado, se o Palmeiras empatar já está bom, eu quero saber a sua opinião sobre o Verdão, começando agora na Copa do Brasil. Bom, e a busca do novo treinador no Verdão continua, mas até agora nada certo, e poucas novidades, conforme eu falei para vocês no último vídeo, o presidente do time argentino do Racing, confirmou que BKC não teria aceitado uma proposta do Palmeiras, já a diretoria do Verdão não falou nada sobre este assunto, não confirmou se teria feito ou não proposta para BKC e nem para Ariel Rolando, que também não a teria aceitado, e teria continuado no time do Universidade Católica do Chile. Com isso, continua as negociações, e possível contratação de Gabriel Reis, que está livre no mercado, mas algumas notícias é que a diretoria ainda está pensando sobre a contratação de Gabriel Reis, isso devido ao temperamento do treinador, a diretoria que avalia essa situação, vê se pode ser bom ou não o temperamento do treinador para a equipe. O Palmeiras que está buscando um treinador de perfil de futebol ofensivo, pressão alta, mas o treinador argentino Gabriel Reis, talvez não seja isso que a diretoria está querendo, pois ele cobra bastante os jogadores, ele cobra não só dentro de campo, mas fora de campo, e a diretoria ainda está vendo se é bom ou não a sua contratação, por isso que as negociações, mesmo ele estando livre no mercado, não é fácil. O Palmeiras que também pode tentar a busca de um treinador fora do futebol sul-americano, talvez tente a contratação de algum treinador no futebol europeu, e ainda continua essas negociações. Verdão que também está trabalhando com muita cautela e poucas informações, não estão querendo que vaze nada para não atrapalhar a possível contratação e acerto com um possível novo treinador. São essas algumas atualizações que eu queria falar para vocês, poucas novidades galera, assim que eu tiver mais novidades e informações, eu vou atualizar e mostrar para vocês aqui nos próximos vídeos. E o que você acha desta demora, a pressão que vem aumentando, alguns torcedores estão cobrando o Maurício Gagliotti pelo novo treinador, pois quanto mais tempo demora, pode ficar mais complicado para o Palmeiras nesta temporada, já que vai começar a Copa do Brasil, a situação do Campeonato Brasileiro não é muito boa, e também vai começar o mata-mata da Libertadores, e depois trocar quando estiver na metade ou estiver já jogando essa competição, talvez o treinador chegue e não consiga nem trabalhar e o Palmeiras acabe sendo eliminado de uma dessas competições, por isso seria bom contratar o quanto antes para o treinador chegar a ter um tempo de trabalhar e quem sabe conseguir avançar nestas competições e melhorar também no Campeonato Brasileiro. São essas algumas informações que eu queria falar para vocês sobre o novo treinador, e eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E a grande informação, a grande notícia deste vídeo que eu quero falar para vocês, não é a contratação do novo treinador, e sim a contratação de um jogador para a equipe. Agora está confirmado, o Palmeiras oficializa a proposta pelo jogador Marquinhos Cipriano do Shakhtar Donetsk. Conforme eu falei para vocês nos outros vídeos, a diretoria que estava em busca do atleta, demonstrou interesse no jogador, mas não tinha feito proposta nada. E agora, segundo algumas informações, o Palmeiras confirmou que sim, tem interesse no jogador, e já teria feito uma proposta para o time da Ucrânia. Marquinhos Cipriano é atacante, mas também joga de lateral, ele que pode chegar para o Verdão e acabar jogando de lateral. O Palmeiras que teria feito uma proposta para o Shakhtar Donetsk, de um contrato de empréstimo por uma temporada, com opção de compra no final do empréstimo, com valor fixado, mas os valores não foram divulgados nem pelo Palmeiras e nem pelo Shakhtar Donetsk. Ainda continua essas negociações, clube que vai ter jogo bastante importante, o Shakhtar que vai jogar agora contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões, clube que conseguiu um grande resultado contra o Real Madrid na primeira partida, e agora tem jogo bem complicado, e o time ainda não falou nada sobre isso, e o Palmeiras continua aguardando resposta pelo jovem atleta brasileiro de 21 anos. Contra o Real Madrid, ele ficou no banco de reservas, e talvez esteja voltando para o futebol brasileiro. Ele que começou nas categorias de base do São Paulo, e caso chegue para o Palmeiras, chegaria para reforçar os dois setores. Ele que poderia jogar tanto no ataque, quanto na lateral esquerda, são essas as informações de mais uma possível contratação. A diretoria que vem buscando alguns reforços, mas contratou muito pouco nesta temporada, e só está buscando jogadores bastante jovens. Marquinhos Cipriano tem apenas 21 anos, e pode chegar como mais um reforço para o Verdão, mesmo sem treinador, talvez o Palmeiras confirme mais uma contratação nesta temporada. A proposta está confirmada, e o Verdão está aguardando resposta do Shakhtar Donetsk, são essas algumas atualizações. Na minha opinião, é até uma boa contratação, pois o Palmeiras não iria gastar agora, já que o atleta chegaria por empréstimo, o Palmeiras que só pagaria salários do jogador, e como ele é um jogador jovem, pode ter um grande potencial de valorização, e além disso, pode ser usado no ataque, quanto na lateral esquerda. O Palmeiras, que está precisando de laterais, principalmente com Matias Vinha, sendo chamado direto pela seleção do Uruguai, pode ser bom para o Verdão. E por isso, o Palmeiras tem interesse no jovem atleta, além disso, com a opção de compra, caso ele apresente um bom futebol, o Palmeiras pode comprar, e depois ele tem uma valorização, já que esse valor é fixado, e é isso, a minha opinião, eu acho que seria uma boa para o Verdão. Mas precisa acertar logo também, e ver quem vai ser o novo treinador. Essa indecisão fica meio complicada, para saber a sequência da temporada, pois quando que vai chegar o novo treinador? Vai ter as mudanças depois, mais para frente, quando a Libertadores for avançando, ou a Copa do Brasil, ou quando estiver terminando o Campeonato Brasileiro? Então precisa definir logo isso, essa é a minha opinião, e eu quero saber a sua, sobre essa demora na contratação do treinador, sobre a Copa do Brasil, e também essa possível contratação de Marquinhos Cipriano no Palmeiras, deixe aqui nos comentários a sua opinião, você conhece o jogador, é uma boa ou não? Vamos lá pessoal, participe você também aqui nos comentários, e fique ligado no próximo vídeo, com mais novidades e atualizações do Palmeiras, conto com a sua participação, e até o próximo vídeo.